Você sempre foi na sua casa, desde o começo? Sempre na minha casa, mano. E qual que é o B.O. de fazer em casa? Se é que deve ter, viu? Ah, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Lado positivo tem uma coisa bem caseira, bem, né, o convidado se sente em casa mesmo, equipe bem reduzida, eu e o Léo o Sui. Então eu acho que tem esse clima bem casa mesmo, tá? A pessoa tá na minha casa, né, na minha própria sala, entrou, sentou, participou. E eu acho que o lado ruim é realmente assim, cara, todo mundo entra na tua casa, tá ligado? Até uma outra leitura assim também, sabe? Será que eu preciso fazer tantas vezes por semana? Será que eu preciso trazer todas as pessoas? Ou será que eu posso dar uma diminuída e me divertir um pouco mais nesse processo, tentar chamar os amigos e tal, sabe? Talvez seria um pouco perigoso que o Pedrinho Matador fosse no seu podcast. Mais do que qualquer outro. Com o Cartolouco foi perigoso. Mais do que com o Pedrinho Matador, com certeza. Porque o Cartolouco é muito mais perigoso. Cara, ó, você falou do Pedrinho Matador e tal, né? Adoraria receber ele em casa, né? Mas ele, o Spooky House, sabe uma coisa meio Spooky House, né? É, o do... Que mexe com uma coisa de speed, de causas mal-assombradas. Mais pesada a energia, né? Isso, então assim, esse tipo de tema eu nunca trouxe em casa porque realmente é a casa. É louco, assim, realmente. Eu não quero, mano. Depois a pessoa vai embora, mora sozinho. Aí você chama os caçadores, tá ligado? O cara chamou uma galera. Chama os espíritos, termina o episódio e o cara fala, falou! Aí você entrevista os caçadores de fantasmas. Já viu esses caras? Já, então. É, tem o canal ali. Tem que chamar ele depois. Exatamente. São detectores de fantasmas. O nome não faz o menor sentido. Não, mas com o Cartolouco, cara, ele chegou lá. Ele já chegou bêbado. Foi no dia do Danilo Gentili, acho que ele foi no Danilo Gentili, deu uma emocionada ali, bebeu umas no SBT. Chegou bêbado. O Léo Sui lembra desse momento. Ele chegou se jogando no chão e tal. Teve um momento que eu disfarçadamente fechei a porta da varanda, assim, sabe? Porque é na tua casa, né, velho? Aí o cara tá muito louco ali pela varanda, eu já fechei a porta da varanda. Aí o cara se joga. Exatamente. Olha o dor de cabeça. Eu queria fazer um podcast. Mas eu tava justificando porque o Cartolouco pulou da sala. Mas pelo menos tava gravando e ia bombar a sua porta de mesa. Exatamente. Eu não fiz nada. Se o corte acompanhasse, né? Olha o tanto de corte que ficou lá embaixo. É, o Cartolouco, ele é realmente muito... Não é à toa que é o Cartolouco, porque ele é aquele cara na vida louco mesmo. Exato. E ele quis dar aquela de passar o endereço ao vivo. E era o endereço da minha casa, né, mano? Não era o do estúdio, no caso. Aí ele tentou e você conseguiu impedir. Aí eu fiquei falando alto em cima, assim, acho que não deu pra ouvir. Que coisa boa. O Cartolouco teve dois momentos, grandes momentos aqui. Que ele bateu o fricô na nossa boca, né? Porque queria beijar a nós no auge da pandemia. Não, preferimos qualquer outra coisa do que te beijar. E não era nem a pandemia o motivo. Exato, era ele. Era a variante Cartolouco, que a gente tinha medo. E a outra que ele grudou de boxe com um estagiário aqui. É, teve a lutinha. Ah, teve uma lutinha? Mas assim, dentro do roteiro ou algo... Foi em busca do cinturão da Luísa Ambiel, né? Que a Luísa Ambiel veio aqui e o nosso estagiário foi pra cima daquela senhora. Ah, é mesmo? Foi aí o Cartolouco... E é uma paixão antiga do Cartolouco. O Cartolouco viu, ficou sabendo, ficou puto. No dia que eu fui no podcast dele, eu fui esse tempo aí no podcast dele. Mostra que ele é louco. Eu tava indo embora com ele no elevador e falou... Valeu, mano, demorou. Falou, eu ia descer mais alguns pisos. Ele saiu assim, falou... Falou de te amo. Ele falou que me ama. Do nada. Mano, eu falei... Eu não te amo, não, cara. Tipo, você só é uma pessoa, tá ligado? Que eu conheço aí e acho legal, mas tá vendo? Ele é muito emocionado. É, ele falou que me ama. É, tem um coração grande, hein? Igual o Gavetinho, quando viu a Luísa Ambiel, ficou. É, 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 é.